Olá pessoal tudo bem com vocês? Adivinha onde estou hoje? Estou aqui no burger espacial, vim mostrar para vocês tudo o que tem para nos oferecer. Se gostar desse vídeo aproveita deixar seu like, se inscreve no meu canal, o canal Thames Pomp e me siga nas redes sociais. O meu Instagram é arroba thamespomp e eu espero vocês por lá também. Então vamos lá? Vem família! Olha que legal esse cardápio, a gente vem aqui no Totens e a gente pede aqui o pedido e vai buscar no balcão. Brown de brigadeiro, R$9, Jesus amado! Show de bola! Ah, esse aqui é o Pé de Marciano e o outro é o Brownlee e tela, místico. Cada um custa R$25, R$24. São os milkshakes diferentes, só tem aqui. Cardápio é variado e tem o toque deles. Mas agora eu estou perguntando para minha amiga, quem não sei explicar se compro é tudo separado ou se compro é tudo separado. Se compro é tudo no compro. Se tem compro. Se aqui não tem compro. Se não tem compro. Se não tem compro. Se tem compro. Se aqui não tem compro. Se aqui não tem compro. Ah, aqui tem, mas é muito, né? Esse que é um bonizão. Não peço, mas esse é 5,25. De 4,49, é. A gente pediu aqui, só pra começar, dois chokes. Foi 14 reais cada um. Olha que delicinha. Nessa quinta-feira, com esse calor, nada melhor, hein? Tchim, tchim! Eu acho que eu pedi esse daqui. A gente tá aqui vendo o único pombo que a gente tá olhando é esse aqui, ó. Pombo Space. Hambúrguer frita de Saturno refrigerante de sabor à sua escolha. Valor de 24,49. Acho que a gente vai nesse aqui mesmo, né? Ah, aqui tu pode escolher, ó. Ah, tem outro. A gente vai escolher o Space Bacon, R$2 a mais. Ah. Com salada. Um hambúrguer, acho que tem dois hambúrguer a mais, sei lá. É, ele pode escolher. Estrelar. Mas eu não quero nada. E ali é galáctia. Aí eu vou supor que eu não quero nada. Aí acho que é Space Bacon, e ali é o que eu acho. É um hambúrguer normal. Com o lunar ou com o profissional? Profissional. Profissional, ó. Desejar adicionar um item? Tem vinagre de alface, para mesmo adicionar. Cobrar mais? Provavelmente sim. É, só tudo. Grande a mais. Quero esse. Quero bebendo as bebidas. Tudo que for zero, é porque já está no fofo. É isso. De quatro, não pode ainda não, né? Certo? Olha como é legal aqui dentro. O ambiente é bem aconchegante. Ali tem as pessoas brincar. Ali você pega o seu pintido no balde do pão. As mesinhas também. Super aconchegante. Muito legal. Ali nos toques. Fecha de pedido. Está vazio hoje, porque é dia de semana. Então, acabou de cegar. Estou bem tranquilo para gravar. Mas, na semana, é só que bomba. Muito legal. Esse aqui é o combo. Ela escolheu o hambúrguer básico, batata, Coca-Cola. Deu 24,49. Eu pedi o hambúrguer com adicional aqui de bacon, cerebro-bola caramelizada, queijo, hambúrguer, e a batatinha também super murchinha. Foi 27,49, mas achei que nem compensou. Entendeu? Tem hambúrguer só ali que estão bem melhores. Mas a única opção de combo era essa. Prova meu lanche. Olha o ponto. Eu pedi bem passado, né? Eles me fizeram um ponto menos aqui, tá vendo? Mas, porra mesmo assim, porque tá com cara muito boa. Ele deu uma leve borgencinha. Tá bom. Recomendo. E aí, gente? Estão gostando. O lugar aqui é muito legal. É bem bacana, é bem temático. E agora, eu vou mostrar vocês na parte de baixo. Tem bastante cenários instagramáveis. Aí dá pra tirar bastante foto e bombada no Instagram. Então, vou mostrar vocês pra lá agora e mostrar tudinho o que eles têm aqui pra nos oferecer. Então, bora? Vem comigo. Descendo aqui. Ó, achei de LED. Legal. Uau. Olha. Olha. Vocês querem espaço? Tá aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Então vai. Aí tem uma cortina aqui. Olha que linda a mão da galera. Olha que linda! Olha que linda! Aqui é como se você fosse pisando na lua Sei lá Esse aqui É o E.T. É o boneco É o boneco É o boneco É o hamburguerinha Que bacana Tá gostando, velho? Vamos viajar Na nave espacial Olha a lua Ai, gostei Adorei os cenários Vale algumas fotos E aí, galera Gostaram do vídeo? Muito legal o lugar, né? É bem Instagramável É muito legal Então, eu gostei muito E eu espero que vocês também tenham gostado Se gostou, deixa seu like Se inscreve no meu canal, o canal Thames Pump E me siga nas redes sociais O meu Instagram é Thames Pump E eu espero vocês por lá também Então é isso Estou indo Beijos Bye, bye Até a próxima